A largada vai ser bem mais à frente do que o normal. Aí vem eles, a luz vermelha ainda está acesa. Depois do cone, eles podem acelerar para a largada. E aí ficamos por conta da direção de prova. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Aceleramos juntos na sexta etapa da Stocklar. Dudu tenta, PdKof fecha a porta para ele. O Zonta já abre, o Jimenez domina a segunda posição, Rubinho vem para terceiro. Suzuki já fritou tudo que dava para fritar de pneu, tenta achar um espaço. Aí você vê, mais uma vez, o Felipe Massa tentando achar o seu espaço atrás. Opa, César Ramos foi lá no off-road, deu o passeio no Jardim, voltou, trouxe para dentro. Júlio Campos encosta aí para reduzir. Tem o carro, ih, rapaz, deu confusão no saca-rolha. E olha aí o Rubinho para cima do carro da Shell, para cima do Gianluca. É disputa pela terceira posição, Gianluca e Rubinho vão lado a lado. O Rubinho fecha a porta e esparrama. Mantém ali a terceira posição. O Zonta passa a Jimenez, passa a Rubinho ao terceiro. Olha só, olha como ficou o carro do Digo Batista, meu amigo. Possivelmente do toque. É, estreante, né? Ossos do ofício. Olha lá, já vinha ali. E aí o Atila vai ali, na disputa com o Felipe Batista. Tem trioide no final da reta. Ricardinho vem por fora, Atila pega a linha do meio. Felipe Batista mergulha por dentro. O Gaetano tenta pegar uma carona por ali. Felipe Batista sensacional, já tem toque com o Ricardinho. Já tem roda, 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 pior. O carro dele também já tá todo esgualepado também, né? Dos dois lados. Posição de prova enquanto a gente vai revendo aí a tentativa de ultrapassagem ali do Felipe Batista. É. Levou a pior. Levou a pior. Teve o toquezinho ali com o Ricardinho. Ricardinho seguiu. E o Felipe acabou rodando na pista. Por esse ângulo a gente vê bem o balanço que deu ali, né? O Atila conseguiu levar a vantagem também. E o Gaetano que vinha ali atrás só segurou. E o Matias assistiu tudo de camarote. Logo atrás deles ali a gente vai observando o Gui Salas. Daniel Serra vem chegando. Olha o Fraga colocando por dentro. Vem com o botão de ultrapassagem. Pra ganhar ali a posição do Dudu. No fim da reta aqui do Velocital. Ultrapassagem. Do Felipe Fraga vem pra ser o quinto colocado. Temos uma advertência sendo aplicada já aí pro PT Coff. Ê, rapaz. Quem que tá lá? É o líder do campeonato. Tiago Camilo tá rodado lá na curva 2. Você vê aí o Casagrande segurando a onda. Camilo volta, né? Olha só. Com o Casagrande. Rubinho na defesa ali. A gente tá revendo a ultrapassagem do Felipe Fraga pra cima do Rubinho. Aconteceu mais alguma coisa porque o Codaíro pegou a carona e também fez o Casagrande e o Tiago Camilo. Tô fazendo aposta aí, rapaziada. Que tão olhando o bloquinho. Tá cada um anotando quem que vai ganhar. Quem que vai chegar na frente. Olha o... Opa! Atila abriu. Acertou. Eita, segura, irmão. Atravessou pro meio e vai acertar de novo. Strike por completo de Atila abriu. Não tem como não falar que é perseguição, hein? E agora é o pulo do gato. Safety Car já tem gente entrando no box. Incardinho. Lembrando o que aconteceu em Cascavel, hein? Exatamente. Mas ainda não teve indicação do Safety Car ainda. Ó, Dudu sem asa traseira. Fim de prova pra ele. A gente ainda não tem Safety Car. Fim de prova. Pá, não tem... Até o Atila parado, mas o Atila vai voltar. Olha o toque aí que a gente tá mostrando. A gente tá olhando aqui que a gente tá com o visual da pista. César Ramos também entrando. O que que tem aí? Ah, o Junqueira com o Nelsinho. O Junqueira deu uma tirada de pé ali. O Nelsinho passou e aí o Junqueira ali... Assustador, hein? César Ramos nos boxes. Zonta passa pra completar a volta. O Petekoffe vem passando. Olha a disputa aí pela vitória. Ai, quase que deu ali com o Casagrande e com o Petekoffe. Olha a disputa aí. Pode tá aí a disputa da vitória. Zonta lado a lado com o Petekoffe. Os carros são iguaizinhos. Mas as equipes estão completamente diferentes. Exatamente. E o Zonta sai na frente do Gianluca Petekoffe. Que disputa pode tá aí. 1 minuto e 50 faltando. O Gianluca vai pra cima. Tem que ver quem tem fanpull. Os dois com o push acionadíssimo. Estão bem casados. Dedão no push pra Zonta e pra Petekoffe. Já aplicam uma volta ali pra cima do Lucas Kohl. Nenhum dos dois ganhou fanpull. Vai ter que descasar a conversa, né, meu amigo? Se não descasar o push aí vai ficar difícil. Vem chegando pra cravar a segunda vitória na temporada. Uma seguidinha da outra. Depois de Interlagos ele vem pra vencer aqui. O cara que tá carregando o amor no coração. Largou na paz. Largou na frente. Pode chamar o macineiro. Pode chamar a estante que o troféu é seu Ricardo Zonta. A festa da equipe RCM. Pra faturar a vitória na corrida 1 aqui no autódromo do Velocitar. Ricardo Zonta. Pra gente oficializar pra galera. Lembrando que temos análise pra ser realizada ainda pelos comissários. Zonta é o vencedor. Soma mais 32 pontos no campeonato. Gianluca Petekoffe é o segundo. Serginho Gimenez o terceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.